Mais uma vez, estamos aqui na sinelada, protestando contra a vergonha desses políticos canalhas que não dão valor. Os profissionais de qualquer país civilizado do mundo trataria com o maior carinho e respeito, são os professores. No Japão, é a categoria de profissionais mais respeitada que existe. O imperador lá dispensou a salvação desses profissionais como referência à grandiosidade e à importância que eles têm para o país. O Japão saiu da Segunda Guerra Mundial totalmente destruído e os professores foram responsáveis, número um, para que o país hoje estivesse no primeiro mundo com a tecnologia e com toda a grandeza que deve ter um país. Embora seja um país extremamente difícil pelos fenômenos da natureza, mas que tem um povo civilizado, inteligente e respeitado pelos professores. Obrigado, tá? Então é isso. Estou na Avenida há mais de 30 anos tentando ver se esse país muda, mas realmente é difícil de acreditar. Porque cada vez mais os políticos são desacreditados, canárias, bandidos, corruptos e ladrões. É isso aí, Lu. Estava comentado mais uma manifestação. Felizmente, chegando até o final, sem nenhuma se vê. Felizmente. Filipe. O Rio está na Verrinda pela propulência e pelas violências dos seus políticos e dos policiais. Este cartaz diz muito bem-l Loki. É a prova cabal, a insanidade dos nossos políticos que usa os policiais contra o povo. embora eles também sejam tão necessitados quanto o povo de Mão Geral são realmente marcha de manobra valeu, obrigado